Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui a curva de capital, como que foi desde janeiro desse ano com o nosso operacional. Lembrando que tá validado em cada tique aqui, o capital tá, coloquei dois mil reais, tá legal? Operando com um contratinho, tá bom? Aqui tá as nossas configurações e aqui tá o resultado. E aqui a curva de capital, você vê que leva stop sim, tá bom? A gente opera aí, assumindo stop, tá ok? E dentro do, quando você compra o indicador, você recebe um treinamento explicando como que você faz esse mesmo operacional aqui. Inclusive é o que eu fiz hoje, né? Vou mostrar o lucro que eu fiz hoje aqui pra vocês. Aqui, ó. 976 reais, entendeu? Foi esse estilo operacional, mesmo que a otimização aqui me mostrou os resultados. Eu vou compartilhar com vocês aqui como que tá os resultados, qual que foi o pior cenário dentro desse ano operando com um mini contrato, tá bom? Vamos lá. Operando com um mini contrato, a gente teve o quê? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês aqui as configurações, vamos lá. Ó, um mini contrato, depósito inicial 2 mil, tá bom? O lucro total foi de 5.800, tá bom? O rebaixamento máximo do capital líquido, do total, né? Foi de 639, porém, do meu próprio capital foi 116. Isso significa o quê? Que, por exemplo, eu comecei a operar hoje, eu fui acumulando e eu fiquei 116 reais do meu próprio capital. Ou seja, com 1.000 eu ficaria ali com 880, né? 884, pra ser mais específico, negativo. Entendeu? Negativo não, ficava com 884 de saldo, 116 negativo do meu próprio capital. Mas isso aqui não roga muito não, né? A gente tem que olhar mais isso daqui, porque significa que se você estivesse com 1.000 reais, você poderia estar operando de boa aí, que daria pra fazer esse resultado que a gente teve, tá bom? Nos últimos, desde janeiro de 2023 até o dia de ontem, né? Que foi o dia 11 aí, mais ou menos, de até dia 11, a gente acumulou 5.862, tá legal? Isso, pessoal, já tá validado com tique a tique, tá bom? E se você reparar a qualidade do estoque, tá 0% é porque a minha plataforma tá muito ruim de carregar, mas aqui deu 95%, tá? Inclusive, se você quiser, quem tiver dúvida disso, depois eu posso até fazer um outro vídeo aqui, que se eu parar e voltar tudo de novo, vai... Demora pra fazer essa otimização aqui, demora algumas horas, porque ela é no cada tique, tá bom? Uma otimização mais demorada. Mas quando eu finalizei ontem à tarde, né, e aí tava 95%, aí hoje cedo eu fechei a plataforma e abri de novo, ele abriu com 0% da qualidade do histórico, mas não é, porque os dados da XP, pra mim, é os melhores dados aqui no Brasil, onde oferece pra nós fazer os backtest dos nossos robôs, né? Tá bom? Então, podem ficar tranquilos aí, inclusive eu opero manual, aqui a otimização foi feita em 2019, entre 2019 e 2021, e o out of sample, né, que é pra frente do tempo, eu otimizei de 2022 pra cá, fazendo teste de robustez, variando tudo. Tudo que você pensar do meu operacional, eu variei pra testar, pra ver se isso era lucrativo mesmo. E realmente mostrou um resultado muito legal. Leva stop? A gente leva stop, pessoal, não tem como, né? A gente falar pra mim que... Você falar pra mim que, pô, um robozinho que faz day trade, que assume stop e finalizar todos os dias positivo, isso é impossível. Então, manual até que a gente consegue, porque a gente não entra em tudo, a gente analisa um pouco melhor a entrada, agora o robô, ele não tem esse sentimento, né? Então, por que que eu gosto de validar um robô pra operar manual? Por causa disso. Eu falei, poxa, em todos os cenários, em termos os peores e os melhores, ele faturou esse valor, então significa que eu, eu, eu provavelmente vou ter uma performance parecida com isso daqui. Então, tipo, se eu parar pra analisar, vamos olhar um contexto aqui, né? Vamos ser bem, bem cético, né? Eu gosto de ser bem cético nas minhas análises, porque, pô, é dinheiro, né? Imagina que o lucro líquido fosse a metade, tá bom? Ó, 2,5 aqui, né? 3 mil, mais ou menos, 2,700, né? E o prejuízo fosse o dobro. Isso com o robô, no caso, né? Seria 1.200. Eu ainda assumiria isso, né? Então, eu tô jogando bem pra pior, né? Eu tô colocando vezes 2 os 2, né? O prejuízo dividido por, o prejuízo multiplicado por 2 e o prejuízo dividido, e o lucro dividido por 2. Então, mesmo assim, ainda eu ficaria, falei, pô, não é um negócio ruim, né? Por ser day trade, tá operando todos os momentos, ele é um operacional que opera bastante, né? As negociações já foram feitas 2.100 negociações, só esse ano, entendeu? Então, a gente tá no mês 4, aí já fez bastante negociação. Então, ele opera bastante, tá ok? E o estilo operacional dele eu ensino dentro do treinamento quando a pessoa compra o indicador, tá legal? Então, é só pra mostrar pra vocês mesmo o resultado aí do nosso software, né? Eu realmente tô bem surpreso com esses resultados, porque como eu operava pra mim, né? Manual ali e tal, eu não esperava que eram todos esses resultados dessa maneira, né? Essa curva de capital imensa, tanto é que depois que eu fiz isso daqui, eu otimizei a estratégia, eu opero mais pesado, né? Eu operava com 5 contratinhos, eu já opero com 10, 15, 20, aí até mais, tá bom? Então, é um operacional muito bom, ele é assim, ele é assertivo, tá ok? Você tem planos aí de assinatura do nosso indicador de um mês, 6 meses e 1 ano, né? Só você clicar na descrição do vídeo, você vai saber mais, tem alguns depoimentos também, e tem alguns prints de como que funciona mais ou menos um indicador e um vídeo explicando certinho, tá legal? Então, essa é a curva de capital desde janeiro de 2023, tá ok? Eu vou postar outras curvas de capital, vou postar também ele operando, eu vou fazer bastante conteúdo sobre ele aí pra poder ajudar vocês, tá? E se você não tem tempo pra operar também, aqui na descrição do vídeo a gente tem um nosso Cop Trade, tá bom? Nosso Cop Trade é bem bacana, tem validação desde 2015, já tem mais de 120 pessoas aí faturando conosco mensalmente também, é um negócio 100% automático, não precisa saber operar nem nada, só você clicar aí e fazer o seu cadastro, colocar o dinheiro e se cadastrar ao Cop, que você já sai lucrando aí todos os meses aí conosco, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, qualquer dúvida a gente está à disposição. Tchau, tchau!